Eu questionei a atribuição de um apoio de várias milhares de euros a uma instituição cujo propósito não tinha, pelo menos o propósito apresentado, não tinha qualquer cariz social. E eu vou ler o que inclusivamente consta da proposta que foi apresentada aqui pelo senhor vereador Quintanova. Promover o conhecimento e a valorização do culto religioso e islâmico. Ou seja, não há aqui nenhuma referência à atividade de cariz social, como é fácil de entender. E eu aproveito esta intervenção e solicitar algo, ou pelo menos dar a ideia, de algo que eu creio que faz todo sentido, que é quando houver atribuições de fundos, seja que a instituição for, que seja anexada à proposta ou plano de atividades dessa instituição, e os relatórios da mesma, para que nós possamos ter um conhecimento mais avalizado sobre aquilo que a instituição faz. Mas a minha intervenção foi criticada por toda a gente, o que é normal, mas a maioria das intervenções foi como devem ser, respeitadoras, com ideias diferentes das minhas, mas desrespeitadoras menos uma, e é essa que eu quero aqui salientar. Nós estamos aqui já há três anos e nunca ninguém me ouviu faltar ao respeito a ninguém. E é uma linha que eu não passo, nem permito que passem comigo. E eu lembro-me que, inclusivamente, da última reunião de 2021, perto do Natal, que o Sr. Presidente até estava a ser um pouco duro com o Vereador Batista Leite, e até fui eu que, em português, coloquei água na fervura e que até afirmei que tinha orgulho em trabalhar com todos vocês, sem exceção. E é uma observação que eu mantenho, porque tenho de facto orgulho, porque eu vejo aqui pessoas bem intencionadas e com vontade de trabalhar no nosso município, portanto, apesar de tudo, mantenho esta minha opinião. O que eu não posso admitir é faltas de respeito para comigo, e isso aconteceu nessa reunião, como já tinha, inclusivamente, acontecido numa reunião anterior. Quando nós aqui discutimos a entrega pela Câmara de dois terrenos para uma associação islâmica, e eu opinei, para uma mesquita na Naçamá, para a construção de uma mesquita na Naçamá, eu opinei sobre essa associação, mas não vou abordar isso agora, na altura o Vereador Quinta Nova, em off, chamou-me racista. E isto não ficou registado, mandou para o ar, foi uma palavra assim para o ar, mas eu ouvi, estava a intervir, mas ouvi perfeitamente. Nesta reunião, o que ele disse ficou em ata, o que é importante ter ficado em ata, porque assim, porque ele retiu várias vezes, e apesar dos apelos do Vereador Domingos Quintas, para que ele tivesse calma. Mas o que o Sr. Vereador disse, fica em ata e é bom para se ver a falta de respeito e da aceitação pelas regras democráticas. O que ele disse foi, eu tenho vergonha, tenho vergonha de ver um membro de uma autarquia a assumir uma atitude destas, lamento muito que lhe diga isto. Sr. Presidente, a minha atitude foi questionar a atribuição deste subsídio e ter ideias diferentes daquelas do Sr. Vereador. E eu queria deixar aqui claro uma coisa, que isto é que é uma postura que é vergonha a qualquer democrata, e deixar também claro que eu assumo sempre tudo aquilo que digo e tudo aquilo que faço e que as minhas posições só me vinculam a mim, pelo que o Sr. Vereador não tem de sentir vergonha delas. Mas devia ter vergonha de outras coisas, por exemplo, devia ter vergonha, por exemplo, de já ter passado um mês quase dessa reunião, eu já ter solicitado várias vezes o plano de atividades dessa associação e ainda não me ter sido entregue. Devia ter vergonha, por exemplo, de haver-se em abrigo daqui a Sintra e este ser o quarto que eu trago aqui à reunião de Câmara e os serviços não tinham conhecimento. Devia ter vergonha, por exemplo, da creche do Centro Social e Paroquial de Miracintra, estar no estado em que está, com obras que começaram em 2023, em julho desse mesmo ano as obras pararam e, por causa de um erro de projeto, supostamente, a Câmara Municipal não dá resposta nenhuma para inteiro e depois de ter o interior todo destruído, a obra está parada há mais de um ano e antes tínhamos 70 crianças, agora temos 40 e com menos condições do que tinham antes. Além de afetar também os vizinhos e a Câmara Municipal nem sequer dá resposta a esses vizinhos que têm indagado sobre esta obra. Devia envergonhar também ter retirado dois apartamentos que estavam a ser usados pelo Sages de Emergência para acolhimento de emergência a pessoas desalejadas e atribui-los à Vitae, exclusivamente para imigrantes. Devia envergonhar-lhe que estes apartamentos, que neste momento deixem de ser resposta para a população portuguesa e passaram a ser resposta exclusiva para os imigrantes. Se for um português, seja de origem, seja nacionalizado, em situação de sem-abrigo, mesmo que haja vaga, não pode ser recolhido porque é português. E isto é que devia envergonhar o Sr. Vereador, porque as casas deviam ser disponibilizadas para todos aqueles que necessitem de ajuda. E não falo em discriminação positiva, porque a minha tese de mestrado foi precisamente sobre políticas de discriminação positiva, e isto não é discriminação positiva, é simplesmente discriminação. Devia envergonhar, por exemplo, os milhares de euros que são gastos em unidades hoteleiras para alojar pessoas necessitadas e desprodutidas, porque não temos resposta de acolhimento. Apesar de que todas as semanas, ou todas as reuniões, trazemos aqui compras por direito de opção de vários edifícios, e muitos deles encontram-se vazios, ocupados, como até, aliás, temos aqui na proposta 8, ou até devolutos. Também devia envergonhar ter pessoas a viverem autocaravanas à porta da escola, como eu aqui trouxe, ou em tendas numa praia, com todos os problemas e perigos que lhe podem surgir para as crianças e não só. Eu termino dizendo, Sr. Presidente, que eu sempre respeitei toda a gente e continuarei a respeitar toda a gente, e faço não apenas aqui, mas faço também na minha vida pessoal, porque fui educado a respeitar as opiniões divergentes e até contrárias às minhas, e aceitar que não somos todos iguais, e aceitar precisamente as diferenças de cada um. Só uma coisa que eu não vou permitir, é falta de respeito, e há algo que eu não farei seguramente, é que quando sou desrespeitado não vou dar a outra fase. Isso não farei nunca. Isso.